Ela só quer encontrar o coração parquinho Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resta do meu peito pra ela Janta minha tapa com a panela dela Alterar a nossa vida ainda faz sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa e comi em roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que resta do meu peito pra ela Janta minha tapa com a panela dela Alterar a nossa vida ainda faz sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa e comi em roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vamos fazer o juramento dos dedinhos Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vai trabalhando, vai trabalhando, bebê Esse é o final do imune da escola Simbora o baqueiro, simbora o baqueiro Isso é o final do imune da escola Isso é o final do imune da escola Viva pra você Amar, amei, gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Me volta mais Quero uma brinca e se nada a outra Oh moça, não dá mais Era uma brinca em cima da outra Oh moça E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar beijo de vinha trímida Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar beijo de vinha trímida E não dá mais Era uma brinca em cima da outra Oh moça, não dá mais Era uma brinca em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça E volta mais Era uma briga em cima da outra Ô, moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dar beijo e devia ir me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dar beijo e devia ir me dar E não dá mais Era uma briga em cima da outra, ô, moça Não amava-se Era uma preguiça e nada a outra Pracila! Clínica Sorri, ela foi parceiro de Alívio Aquele abraço, hein? Mais um sucesso da HD Produções pra vocês É o que Danilo Black Bamba Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor São tantas promessas De sonhos de amor Eu não vou negar que eu te amei Eu sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém que só vai te fazer Sofrer Só vai te fazer sofrer Vou deixar de te amar E ter muito feliz Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor São tantas promessas E sonhos de amor Eu não vou negar que eu te amei Que sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém Que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém Que só vai te fazer sofrer Só vai te fazer sofrer Só vai te fazer sofrer Música Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece que negócio de calor Você fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece que a tua vida é melhor Joga pra cima Coração Recece que a tua vida é melhor Que só vai te fazer sofrer Que só vai te fazer sofrer Bora Bora Fala Uma cozinha maior Uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece que a tua vida é melhor Coração Coração Receita Receita Coração 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 Pensando bem, vocês te merecem Mas sua história não vai acabar, velho Pois aqui se faz, aqui se paga Eu fui enxergar por causa de uma briga, de uma briga Agora eu vou ligar pra ela A mudança que ela tanto espera Tu está livre como um passarinho Pra tudo ficar contigo, baby, amor E tudo bem contigo Só lembrei pra perguntar Se foi divertido, me traí A boca de traí Porque a boca pois estava aqui Quando ele sim, o valor da lingerie Eu comprei pra ti, o grande que eu te dei Te confiei, onde eu errei Sua ingrata Alô, doutor Rivelino Liga-se Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar, velho Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma briga, de uma briga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que está livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby, amor Oi, medo Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Aquela boca pois estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie Eu comprei pra ti O quanto que eu te dei Te confiei, onde que eu errei Sua ingrata E como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Dois de do meu lado Fico aqui imaginando Mas como fui cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Chega pra cima É o que eu lembro Que bamba Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Dois de do meu lado Fico aqui Vou demonstrar Vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que a minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Bora Vai sapatinho Vai trabalhando Vai trabalhando Vem, 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 vem Música Música É o que Danilo lança nova E é pra todas as meninas As que é brava de pedaço e vem na coreografia Vai só na sacanagem Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Quando eu pedir tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Vai! Música É o que Danilo lança nova E é pra todas as meninas As que é brava de pedaço e vem na coreografia Vai só na sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai só na sacanagem Música 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 Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia é pra sua casa Olha você tá ouvindo sim E quem deu não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem cê pega e vai Se ela disser bem cê pega e vai E não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Pois senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Pois senão ela escapa Música Música Vai trabalhando, vai trabalhando Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia é pra sua casa Olha você tá ouvindo sim E quem deu não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem cê pega e vai E não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Pois senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Pois senão ela escapa Uou 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 Eu vou fazer o contrato, se liga nas cláusulas Assina embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama, com chazinho de hotela Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Eu vou deixando bem claro, que esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Cê tá narrado aqui comigo Eu vou fazer o contrato, se liga nas cláusulas Assina aí embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama, com chazinho de hotela Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Eu vou deixando bem claro, que esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá narrado aqui comigo Esse contrato dá paixão, esse zão de milhão Onde você vai tirar isso? Cê tá narrado aqui comigo 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 Vem pra favela Vem pra favela, fica doidinha E também sentando aqui Cê tá narrado aqui Pra as malandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau E pra balada, fica gotinha E também sentando aqui Mais uma da HD Produções E essa é uma história bela Pra cima! Estou carente, estou deitado, precisando de carinho O que é que eu fiz pra me deixar aqui sozinho Nesse quarto lembrando de você Saudade machucando, triste sofrendo, bebendo e chorando Sonhando com nossos momentos juntos Quando penso começo a tremer Meu coração doeu A saudade bateu forte Ligo a TV Vejo romance, lembro e choro Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Meu coração doeu A saudade bateu forte Ligo a TV Vejo romance, lembro e choro Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Estou carente, estou deitado, precisando de carinho O que é que eu fiz pra me deixar aqui sozinho Nesse quarto lembrando de você Nesse quarto lembrando de você Saudade machucando, triste sofrendo, bebendo e chorando Sonhando com nossos momentos juntos Quando penso começo a tremer Quando penso começo a tremer Meu coração doeu A saudade bateu forte Ligo a TV Vejo romance, lembro e choro Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Meu coração doeu Meu coração doeu Meu coração doeu Meu coração doeu A saudade bateu forte Ligo a TV Vejo romance, lembro e choro Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Quem ama nunca esquece Isso é amor pra sempre Quem ama nunca esquece É amor pra sempre A saudade Chefe de sua pace Sim aggregate Spring Volte Por authoritarian Para sempre Quem ama nunca esquece Que Meu orgulho caiu quando subiu alto E deu pra mim, e pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende E não vou fechando esse bar A falta da saudade no querosene Eu vou fechando esse copo, abraçando as garrafas Soidão é companheira nesse risco a paca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Eu vou fechando esse copo, abraçando as garrafas Soidão é companheira nesse risco a paca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A saudade de você e a bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar o fogo com a zumbina Oh, 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 oh A falta de você e a bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar o fogo com a zumbina Joga pra cima 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 E pra piorar, tá tocando, faltando de arrastar, o chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entendo E no meu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Eu vou beijando essa copa, dação das garrafas Soitão é companheira nesse música toca Enquanto ser amor, eu tô largada das traças Maldito ser imenso que nunca se acaba Tô beijando essa copa, dação das garrafas Soitão é companheira nesse música toca Enquanto ser amor, eu tô largada das traças Maldito ser imenso que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, a bebida não me limita Oh, 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 oh Tentando apagar, ouve com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, a bebida não me limita Oh, 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 oh Tentando apagar, ouve com gasolina Tentando apagar, ouve com gasolina Ó, oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh Apoio, foi onde tudo começou Aquele nosso encontro, a nossa história de amor Sou feliz, e porque eu te conheci Só você, e que me faz viver E foi tudo perfeito Nosso primeiro encontro E você chegou E me abraçou Eu senti algo diferente Aquele abraço quente Surgiu nosso amor Amor, foi onde tudo começou Aquele nosso encontro, a nossa história de amor Sou feliz, porque eu te conheci Só você, e que me faz viver Amor, foi onde tudo começou Aquele nosso lindo encontro, a nossa história de amor Sou feliz, porque eu te conheci Só você, e que me faz viver Amor, foi onde tudo começou Aquele nosso lindo encontro, a nossa história de amor Sou feliz, e que me faz viver Sou feliz, e porque eu te conheci Só você, e que me faz viver Alô, meu parceiro, o Marinho Sá Promoções Estará aqui no Pernambuco Estava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Estava tentando não amar alguém Que ainda amou Um amigo me falou Que viu ela passar Um manto de mandados que não era eu Mas eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Cheiro do amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrado, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Cheiro do amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrado, não tem esse que não chora Bruxa, minha vida Estava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Estava tentando não amar alguém Que ainda amou Um amigo me falou Que viu ela passar Um manto de mandados que não era eu Mas eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Cheiro do amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrado, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Cheiro do amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrado, não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Cheiro do amor Cheiro do amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrado, não tem esse que não chora Puxa, amigo Deixa o teu amigo Tá de mama Música Música Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Sentar sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Danilo apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode vá Eu te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode vá Eu te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, novinha Chega aí meu parceiro, é o que comes Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de mim porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua E me falou, foi o teu olhar Quando o Elvinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode vá Eu te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, ô novinha Eu te agarrei novinha, pode vá Eu te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, ô novinha Valeu, meu parceiro do Alguém Casa das placas do parceiro Bahia Valeu, meu parceiro do Bahia Temer todo o país de novinha Eu te amo, meu parceiro do Alguém 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 Obrigado.